Oi, princesa! Bom dia! Vamos fazer a Laila dormir? Não, não é assim que você faz com a Laila. Mamãe ensina. Pega a Lailinha. Isso, abaça, abaça ela. Abaça a Laila. Isso, dá beijo na Laila. Faz ela naná. Não, filha, não pode morder. É assim, ó. Vamos ensinar. Mamãe vai ensinar. Deita aqui. Deita, deita, deita. Ah, você não quer? Então você abraça a Lulú. A Lulú. Essa é a Lulú. É, você gosta da Lulú. Ah, a Laila tá com ciúmes. A Laila, pega a Laila. Ah, essa é a Lulú. Ai, que linda. Ai, que gostoso. Ah, agora a Laila. A Laila, filha. Você quer só a Lulú? Então tá bom. Manda beijo pra mamãe. Ai, você pegou a Laila. Porque a Laila tava com ciúmes. Dá beijinho nela. Dá beijinho. Tê, 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 tê. Manda beijo pra mamãe. Dá tchau pra mamãe. Manda beijo. Manda beijo pra mamãe. Tchau. Manda beijo pra mamãe. Manda beijo pra mamãe. Tchau. Tchau. Obrigado.